Acho que a Cash foi um dos ativos mais comentados pelos grandes nomes do mercado, acho que pessoas que têm muitos seguidores. A gente viu ali movimentação de o maior influenciador do Brasil mostrando na sua carteira, que uma das maiores posições dele era a Cash 3, casos de análise também indicando o Cash 3, muita gente criando essa narrativa. O que aconteceu, não que eles estejam errados, mas é que a resposta que a cotação teve num curto espaço de tempo, ao meu ver, foi exagerada. Cash subiu 800% em questão de seis meses. Então tu faz essa pergunta, deixa eu só confirmar aqui. Foi em 180 dias, subiu 700%. Então tu faz uma pergunta, será que estava tão mal precificado no IPO que o ativo sobe 700% tão rápido? Em pouco tempo, em 180 dias, seis meses, metade de um ano. Então esse excesso de distorção de curto prazo deixou, de certa forma, o ativo numa situação fragilizada, porque se por um acaso viesse um período negativo e veio um período negativo, porque também veio toda essa questão de realizar posições do setor tech, e Melius é uma empresa do setor tech, querendo ou não, todo esse fluxo que se teve de venda, ele acaba se potencializando e aí o mercado começa a ficar incomodado. Então imagina, toda essa turma que entrou na metade do caminho de Cash. Pensa no cara que ele tomou posição quando o Cash tinha subido 130% e ele tomou posição e viu as suas ações estarem se valorizando 200% e agora ele está vendo as ações se desvalorizarem 40%. Isso fica muito ruim na cabeça da pessoa. Imagina, você está enxergando a tua posição, está com 200 e tantos por cento de lucro e agora você está com 40% de prejuízo do teu ponto de entrada, sem contar toda essa desvalorização que teve da máxima. Então essa sensação, tudo isso ter acontecido tão rápido, gera um desconforto muito grande em relação ao ativo e infelizmente faz parte. Quando eu analiso o Cash 3, a última vez que ela deu o gatilho para a venda foi no dia 16 de dezembro. Eu estou apontando aqui ainda a movimentação de baixa. Eu enxergo que o ativo tem espaço para corrigir até a região ainda de R$1,85. Então eu consigo enxergar que se por acaso continuar acelerando essa queda, essa tendência de baixa, continuar acelerando, vai buscar R$1,85. No entanto, quando eu olho para o movimento de alta nesse patamar de preço, também fico numa expectativa positiva, até porque tem muita gente posicionada em Cash 3, o movimento de alta positivo seria ir para R$5,88. Então, no atual cenário, se tu ver, tu tem aqui um upside de 130% e um downside de 23%. Então tu tem aqui uma relação de 6 para 1. Estratégicamente, quem quiser procurar ponto de entrada, dando gatilho operacional, tu tem aqui uma relação que vai ficar de 5 para 1, algo do tipo. Então por que eu contei toda essa história? Não é porque as pessoas estavam erradas por estarem recomendando o Cash. É que a gente tem que questionar quando tem um movimento muito intenso, num curto espaço de tempo, o mercado fica ineficiente. Ninguém na Remélios tem culpa em relação a isso, nenhum influenciador, nenhum analista tem culpa em relação a isso. O mercado fica desfuncional em um determinado período de tempo. E de fato ficou, porque tinha subido 800% em 6 meses. Então, precisamos tomar cuidado em relação a isso, para que a gente também, quando vai tomar posição, a gente entenda o que tem de potencialidade de movimentação. E essa potencialidade a gente consegue medir de acordo com a intensidade que uma distorção de preço acontece num espaço de tempo.